E o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal julgou extinta a punibilidade do ex-deputado federal Pedro Correia, que foi condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro no mensalão. Segundo a decisão do ex-parlamentar, ele já cumpriu a pena de prisão e não tem condição econômica para pagar multa imposta na condenação. O magistrado frisou, no entanto, que a decisão não prejudica o prosseguimento da execução fiscal do crédito no juízo competente. Barroso observou que após mais de oito anos do início das tentativas de cobrança, não há informações concretas que o ex-parlamentar tenha recursos ou bens suficientes. Conforme o juiz da 33ª Vara Federal de Recife, onde tramita a execução fiscal, não há, neste momento, valores que possam ser penhorados e as tentativas de leilão de bens foram frustradas. Além disso, o parecer contábil apresentado nos autos mostra que para pagar o valor atual da multa seria necessário 3,3 milhões de reais. Aproximadamente 2.408 meses. O ex-deputado Pedro Correia foi condenado pelo processo de mensalão e foi preso durante a operação da Lava Jato, a mando do então ex-juiz Sérgio Moro, por ligação com o doleiro Alberto Youssef, apontado como líder de esquema de corrupção, desvio e também lavagem de dinheiro. Agora, uma grande questão nesse embrólio é, quando diz respeito à multa e valores para alguns parlamentares, especialmente da oposição desse governo, o parlamentar tem que se virar, faz aí uma vaquinha, a gente viu, a Zambeli fez vaquinha, o próprio Deltan Dallagnol também fez um levantamento de recursos por meio de doações via PIX, a gente acompanhou aqui. Do outro lado, com respeito a outros parlamentares envolvidos em esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro, a gente acompanhou, está claro, já foi investigado, está apresentado. Infelizmente, define-se que ele não tem condição, não tem recursos e está tudo bem, ele não precisa mais arcar com os recursos. Vamos deixar como está, ele não tem condição. É uma discrepância, a gente tem visto, dois pesos e duas medidas nesse caso aí, em outros, não só nesse.